Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo E sempre estou aqui fazendo summons E dessa vez aí, é a vez do Baby, mano Isso mesmo, o novo LF aí O Baby Super Saiyajin 2, o brabo, a lenda Então vamos tentar pegar ele aí Temos pouquíssimos cristais, por quê? Eu poderia até farmar cristais, veio a raid, veio tudo Só que eu tô meio atrasado, porque eu tenho que ir pra faculdade ainda E outra coisa, eu ainda hoje vou farmar cristais Pra fazer minha última summon no Gohan Então aguarde aí Então pra não deixar sem summons no Baby Vou fazer esses cristais que eu tenho aqui agora Aí quando eu chegar na faculdade eu vou farmar os cristais Pra summonar no Gohan, summon final no Gohan, beleza? Me deseja de sorte no Gohan E agora vamos ver se a gente consegue em dois passos aí Pegar alguma coisa boa nesse banner do Baby Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá Boa sorte pra todo mundo, né rapaziada? Lembrando aí, se você pegou um dos personagens Vai lá no meu Instagram e manda lá Show, o Instagram tá aqui em cima na tela Vocês podem ver E aí temos aqui os personagens Tá, beleza Quem me interessa? O Tranks? Quero muito esse Tranks Ou então o Baby, né mano? Então vamos lá 300 cristais Se a gente tiver sorte A gente consegue pegar alguma coisa boa aí Mas vamos lá É muito difícil, né mano? Tamo só com dois passos aí Então vai ser muito difícil Ó Cara, cenário vermelho Poderia ser um Sparkzinho já de primeira, né mano? Ia ser lindo demais Já pensou, mano? Ia ser maravilhoso A banda aí é... Opa! É Spark, hein? É Spark É Spark já Primeiro aí já é Spark É o passo de 300 É o famoso passo da sorte Vamos ver A gente já tem esse Spark Ah, nossa Esse Goten aí Mais um Spark Dois Spark, mano Bom Nossa Veio dois Spark Mas dois Spark muito ruim, né mano? Dois Spark muito ruim O Gotenzinho lá E também O Guild lá Agora é 500, né mano? 500 tolas Só pra gente ver Se a gente consegue pegar alguma coisa mesmo É... Sem muita intenção Mas se pegar vai ser muito bom, né? 500 tolas Nave A nave Do Jaco 500 tolas Com a nave do Jaco Vamos Bandai Vamos Bandai 500 tolas Com a nave do Jaco Beleza Vai Goku Pul douradão É Spark já, né mano? Beleza Olha, será que a gente tá com sorte? Goku perdeu Vegeta, Vegeta Vegeta Mano O Sparkzinho maroto também Ó Até que o Bunny não tá meio ruim não, hein? O Bunny aí Ó Tá vindo Spark Vamos ver, vamos ver Tomara, mano Tomara que a gente pegue alguma coisa boa agora de primeira Ah O primeiro aí Nada O segundo Nada Terceiro Nada Quarto Spark a gente já tem Nossa E o quinto e último Nada Tá, beleza Não vamos reclamar Veio bastante Spark aí nessas Summars Mas é isso Deixa nos comentários se você pegou ou não Esse Baby E ainda hoje Como eu falei pra vocês Aguarde aqui no canal Que a gente vai fazer as últimas Summars no Gohan Show Tamo junto Rapazes Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu Até a próxima É nóis